É incrível, nada desvia um destino Hoje tudo faz sentido e ainda tanto aprender E a vida tão generosa comigo Veio de amigo a amigo me apresentar a você Paralisa com seu olhar monalisa Seu quase rir ilumina Tudo ao redor minha vida Ai de mim me conduza Junto a você ou me usa Pro seu prazer me fascina Deusa com arte menina Não se prenda a sentimentos antigos Tudo que se foi vivido Me preparou pra você Não se ofenda Com meus amores de antes Todos tornaram-se ponte Pra que eu chegasse a você Paralisa Com seu olhar monalisa Seu quase rir ilumina Tudo ao redor minha vida Ai de mim me conduza Junto a você ou me usa Pro seu prazer me fascina Deusa com arte menina O Leonardo da Vinci fez dois quadros A Virgem da Rocha Da Rocha Esse é um maravilhoso Só que esse aqui tá em Londres Tá no Museu de Londres No Reino Unido E aquele tá no Louvre Eu conheço bem Fiz uma foto daquele com o Pepe Eu tenho essa foto Vê Pepe E aí você vê E qual a diferença de um pro outro? Você pode olhar aqui Cristo tá aqui O anjo Tem diferença Lá também tá Não Mas lá não tem essa cruz aqui Tá vendo? Ele tá segurando aqui a cruz É parecido Esse aqui As rochas são mais evidentes Mas são muito parecidos Os quadros Mas tem diferença Agora O que implanta mais nesse quadro O mais importante Liana São essas florezinhas aqui Esses detalhes que ele fez Que os entendidos de arte Perfeito isso aqui Depende Depende Mostra Isso aqui é só uma reprodução Aliás Isso aqui não é muito cura É uma foto Mas eu bati essa foto Com o Pedro Você tá vendo que o Cristo São João Batista É Cristo e o Anjo Agora ali ele tem Mãe Não sai daqui Eu vou montar Ele bem rapidinho Pra tirar foto Daqueles quadros Pois hoje A gente A gente A gente A gente tá com cara de coringa Lá da boca vermelha Só falta o cara de vermelha Corinha de batom Quem é 참 texts Bate Onde ele vai nesse momento Lá da boca os Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.